A ajuda humanitária tornou-se nos últimos tempos cada vez mais valiosa. Ministério Remar quer facilitar os meios de sobrevivência de muitas famílias em países do terceiro mundo. A continuidade deste projeto depende de apoios e donativos de empresas e particulares. Todos os bens doados à instituição, bem como a revenda dos mesmos, são essenciais ao abastecimento e financiamento dos contentores. Deste modo podem ser satisfeitas as necessidades em países pobres. Móveis, roupas, maquinaria, material escolar, alimentos, material de construção, entre outros. Tudo isto para beneficiar o desenvolvimento. A Remar Internacional desenvolve o seu trabalho em países em vias de desenvolvimento, atuando em áreas de maior pobreza com os mais carenciados. Os contentores são descarregados no destino com um sorriso e muita alegria porque finalmente as suas necessidades foram atendidas. Há 23 anos que a Remar atende a pedidos de ajuda por parte de grupos em grave risco, sofrendo consequências de secas prolongadas, inundações, terremotos, guerras que continuam a castigar os povos mais vulneráveis. O material de construção enviado é essencial para a construção e reabilitação dos vários centros de acolhimento e formação profissional. Neste sentido, são enviados não só elementos básicos de subsistência, como alimentos e medicamentos, mas também livros, material escolar, de escritório e mobiliário para equipar escolas que recebem de forma gratuita crianças não escolarizadas que são retiradas da rua. Também é enviada maquinaria para as oficinas de formação profissional, que a Remar dispõe para muitos jovens que estão em realização, pondo ao seu dispor oportunidade de aprender um ofício digno. Contamos consigo, contamos com o seu apoio, colabora! Para mais informações, visite-nos também em www.remar.pt www.remar.pt